Que tal montar uma clientela revendendo as peças aqui da Sucesso, ganhando dinheiro, aumentando sua renda familiar e pagando muito pouco? Atingir o atacado é muito fácil, 10 peças e 35 reais. E na linha de ouro 18, com certificado de garantia, você tem a corrente com pingente ouro 18, duas parcelas de 24,50. Lindas peças, uma mais bonita que a outra e corre, porque além disso você tem a linha em prata e também folhados. Um preço melhor que o outro, você tem agora, quero mostrar rapidinho, essa corrente, na verdade são três correntes, cores folhados, 4 reais e 60 centavos. Na Lapa, na Robion, 50 telefone 3831 4155, lugar certo e é sucesso, tem mais endereços pra você.